Olha o tamanho dessa barba que eu fiz com o machado Cabulosa e o pente até enganchava, meu Deus do céu Galera, esse aqui é o Renatão, um grande amigo meu E ele veio prestigiar minha barbearia e veio fazer a barba comigo, vamos lá Primeiro a gente deita a cadeira puxando o machado, né? Ele pediu pra dar só uma parada e dar um formato na barba Porque fazia um bom tempo que ele não fazia Que a gente tá tirando até um mustache dele da frente Pra não cortar o mustache, o mustache dele é precioso Aqui a gente já tá alinhando a parte de baixo Pra deixar bem alinhada, bem top a barba dele Mas claro, ressaltando sem tirar muito, senão ele me mata Aquela parada dos não patrocinadores Agora a gente tá só tirando os fios que ficam por cima do lábio Sem tirar a parte do mustache da lateral Senão já era eu E ele que vai usar o machado, mas não pra fazer minha barba Com a maquininha eu venho limpando somente o que tá fora do desenho da barba dele Tanto na lateral quanto na parte de baixo do pescoço Agora a gente vai tirar todo o excesso que ficou por cima aqui da toalha na capa Como a barba dele é bem grande eu aparei as pontas desse jeito, como se fosse cabelo No modo mais tradicional a gente fez a espuma, passou no rosto dele aqui rapidão Pra vir com a toalha quente, pra depois vir com o machado tirando tudo A toalha quente serve pra dar aquela relaxada também pra facilitar o navalhar No caso, o machadar, né? Essa parte aqui, tanto ele quanto eu a gente ficou com medo Mas deu tudo certo no final, olha lá Opa! E agora aquele pós-barba de respeito Em seguida um óleo pra dar aquela hidratada na barba E claro, a gente não pode deixar de modelar bem a barba e o mustache, né? Porque é de lei, e esse mustache aí tinha que modelar certinho E tá feito o resultado aí Uma barba de respeito, um mustache daqueles Na costa ele só fez uma graduação de leve pra dar uma conexão com o corte do cabelo E ele curtiu, dá uma liga só Chama, baby Ha, ha, lala